Música Cristina, o que foi, Gabriela? Não tá vendo que eu tô culpada? Por acaso você pegou no celular? Claro que não, tá doida? Por quê? Ele desapareceu e eu acabei de sair do seu quarto com ele Você pegou, confessa Eu não fiz nada, deve ter sido a Elsa Ela deve ter confundido com o seu celular com o meu Te perguntei pra ela, inventa outra Fala a verdade, eu sei que foi você Ai, que saco, tá bom, fui eu sim, por quê? Você conversou com o Dudu, como se fosse eu ainda Ah, é isso? Pois você já sabe que eu gosto dele Eu vi ele primeiro E peguei e vi suas mensagens com ele Resolvi atrapalhar só um pouquinho Mas acontece, irmãzinha, que ele gosta de mim, não de você E foi ele que começou a falar comigo Começou e terminou Se você não se afastar dele, eu conto tudo isso pra mamãe Eu já fiz print e só falta mandar as mensagens pra ela O quê? Você não teria coragem? Experimenta Não conta pra mamãe, por favor Olha aqui, Gabriela, meus filhos deixam o preço Ah, é? Qual o seu preço? Parar de falar com ele Parar de namorar com ele Para sempre Você tá ficando doida? Eu tô apaixonada pelo Dudu Então eu vou contar tudo isso pra mamãe Vamos ver o que ela acha da sua paixão com ele Você tá querendo medir força comigo, né? Então conta, conta pra você ver o que vai te acontecer Ah, me deixa, Gabriela Cristina, eu tô falando sério Você não sabe do que eu sou capaz Ai, nem você sabe do que eu sou capaz Vaca